E a você, com licença, me deixe entrar na sua casa, muito obrigado por nos receber de braços abertos. Está começando mais um Agora na sua tela! E eu quero iniciar esse programa dizendo pra você que é importante cuidar das nossas raízes. Isso nos ajuda a viver melhor. Não podemos pensar só nas folhas e nos frutos, é preciso também dar atenção às nossas raízes. Essa é uma frase do padre Fábio de Mello que eu trouxe pra compartilhar com você com todo o coração, tá bom? Fica com a gente até meio-dia e 45, tem muita informação e muita coisa boa pra gente conversar durante o programa de hoje. Mas é claro que antes da gente iniciar, eu quero só mandar um alô, um beijo especial pra você, telespectador, que me acompanha pelo Instagram. Todos os dias eu recebo mensagens de vocês lá no perfil arrobaalexcostatv e eu quero fazer um desafio aqui com vocês. Pedir pra que vocês mandem notificações também pelo Facebook da TV em Tempo Online, tá certo? Que nós vamos mandar respostas pra vocês, compartilhar e dizer quem é que tá interagindo com a gente, tá bom? Essa é a nossa expectativa pro programa de hoje, tem muita coisa boa. E a gente abre essa edição falando sobre a violência na Zona Sul. Nós, desde a semana retrasada, iniciamos aqui uma série de reportagens especiais intitulada Zona do Medo. Nessa série, nós mostramos a situação de violência em vários bairros da Zona Sul, principalmente no bairro da Raiz, onde criminosos apareceram com armas em punho em plena luz do dia e pareciam estar muito à vontade. Sem contar a onda de tiroteios, mortes de inocentes como a desse idoso que morava nessa residência que vocês estão vendo agora na imagem, nessa casa azul, fomos atrás dos familiares, aí o seu Laureano aparecendo na tela, fomos atrás das pessoas que faziam parte da família do seu Laureano e que sentem muitas saudades, enfim, tudo nós mostramos aqui com muito detalhe, com muito rigor, com muito cuidado no trato da informação. E vocês viram que a realidade na Zona Sul realmente é muito, muito complicada. E, por incrível que pareça, essa semana nós fomos surpreendidos, no início desta terça-feira, com uma operação da Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas. A SSP deflagrou, nas primeiras horas de hoje, a operação chamada Cruzada. Mais de 300 policiais civis e militares estão cumprindo esses mandados de prisão e de busca e apreensão em bairros da Zona Sul de Manaus. Todos relacionados ao crime de tráfico de drogas contra suspeitos de estar envolvidos com organizações criminosas. São, ao todo, 12 bairros. Quem vai comentar sobre esse assunto agora, aqui na tela do Agora, é a repórter Cheia Evna Nascimento, que vai detalhar como foi esse panorama inicial do trabalho policial na Zona Sul. Põe a Cheia Evna aqui na tela para a gente ouvir. Cheia Evna. Exatamente. Hoje de manhã foi deflagrada a operação Cruzada, aqui na Zona Sul de Manaus. E eu estou aqui com o comandante da Polícia Militar, Ayrton, e ele vai falar um pouco para a gente. É em resposta a ondas de violência que acontecem aqui na Zona Sul de Manaus? Nós realizamos muitas operações nas demais zonas, operações integradas, coordenadas pela Secretaria. E essa operação, ela trouxe um acento, acentuou a curva da incidência criminosa na Zona Sul. Então, com o trabalho de investigação da Polícia Judiciária, a Polícia Civil apresentou um trabalho. E agora, pela manhã, nós estamos cumprindo 29 mandados de busca e apreensão de prisões, além das nossas operações que são rotineiras. Nós aumentamos a capacidade de operativa aqui na Zona Sul. E vamos continuar até que a Zona Sul volte a ter tranquilidade, a população possa andar nas ruas tranquilamente. Já estão andando nas ruas, já estão... A população, eu peço que ela denuncie através do 181, do 190. Isso é muito importante para que nós possamos coletar dados desses criminosos, principalmente homicidas e traficantes. E nós possamos retirá-los de circulação e colocá-los na cadeia, que é o local que eles merecem estar. Obrigada, comandante. Também estou aqui com o delegado-geral, Lázaro Ramos. Delegado, é uma resposta do governo também para as outras ondas da cidade? Podemos esperar mais segurança no Estado? Positivo. O governo, o governador Ilse Lima, solicitou que nós fizéssemos um trabalho de investigação em toda Manaus. E nós estamos começando aqui pela Zona Sul. Um trabalho que tem sido feito em conjunto com a PM, levantando todas as... mapeando todas as áreas vermelhas. E hoje nós estamos desenvolvendo essa operação, a coordenação pelo secretário de Segurança, e visando exatamente dar à população aquela tranquilidade que tanto almeja. Queremos dizer que a população pode participar através do 181, onde é garantido a... A identidade não será revelada. E nós queremos dizer que o trabalho da civil é exatamente fazer esse levantamento e em conjunto com a PM, com o Corpo de Bombeiro e Detran, realizar essas operações que temos certeza que dá à população aquela tranquilidade que tanto ela deseja. Obrigada, delegado. Então, são mais de 300 policiais envolvidos nessa operação. Como vocês podem ver ao fundo, está sendo feita as vistorias em algumas casas aqui para tentar cumprir esses 12 mandatos que estão sendo feitos durante essa operação na manhã da terça-feira. Volto com você aí no estúdio. Ok, Cheia Evna. Muito obrigado pela informação. Olha, isso que nós mostramos no início do nosso programa é, para nós, uma grande satisfação. Porque o serviço do jornalismo é justamente esse, alertar tanto a sociedade quanto aos órgãos públicos sobre a necessidade de intervir. E quando a polícia intervém, e dessa forma, com 300 homens, com um grande efetivo, com muita gente trabalhando, com uma atuação precisa e expressiva dentro das residências, com certeza os resultados vão surgir. Hoje, às 4 horas da tarde, a Polícia Militar e Civil, juntas, unidas nessa operação conjunta, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, irão apresentar os resultados de todo esse trabalho que vocês estão vendo na tela, a operação cruzada, aqui, para a gente e para toda a imprensa. E isso nós temos realmente que estar perto, acompanhando, porque não podemos deixar de lado, não podemos deixar a população esquecida. Então, olha, você que nos assiste, você que acompanha a nossa programação e que realmente sente a necessidade de ter uma ajuda, de ter um auxílio, de ter uma atenção do poder público, liga para a gente, participa, tem dois números de telefone aí na tela, temos também o telefone via WhatsApp, onde você pode mandar a sua denúncia, certo? É muito interessante essa participação, essa interação. Na semana que nós mostramos o problema lá dos caras armados, ô Jaziel, na semana que a gente mostrou, não sei se você lembra, Jaziel, aqueles caras armados? Pois é. Na semana que nós mostramos, nós pedimos aqui ao secretário de Segurança Pública, doutor Luiz Mar Bonates, que entrassem em contato com a gente. Eu acredito que era feriado no dia, era uma quinta-feira, quando a gente mostrou aquelas imagens. Só que naquele dia não foi possível o contato. A gente só conseguiu falar com a Secretaria de Segurança no dia seguinte. Mas estamos vendo aí um resultado muito positivo, muito interessante e importante. E que esse tipo de atuação não seja apenas porque a imprensa alertou, mas que seja constante, contínuo, corriqueiro, que se invista mais nisso. Isso aqui é investimento. Isso não é jogar dinheiro fora, é investimento. A população agradece, a sociedade se sente mais segura, a dona de casa vai poder agora colocar uma cadeira na porta de casa, pelo menos enquanto a polícia estiver por ali, né? Isso é bom. Isso é muito bom. Fico feliz com esse tipo de situação. Agora a gente muda de assunto um pouco. Sabe por quê? Você vai prestar atenção numa imagem que eu vou colocar agora na tela para você. Olha só, põe aí na tela a imagem de um homem entrando, olha, em um colégio com a cara tapada. Ele furta um equipamento de entrada e saída de pessoas da escola estadual Eunice Serrano Teles, lá no centro. Você está vendo aí, olha, ele subiu no banco, está tentando desencaixar. Sabe que tem câmera, está com o rosto coberto. Esse assalto, esse furto, aliás, aconteceu do sábado para o domingo. Esse equipamento que você está vendo aí na imagem, servia para controlar a entrada e a saída de alunos. Ou seja, foi um investimento da escola para facilitar o controle de entrada e saída de alunos e também trazer mais segurança para quem está lá dentro. Mas o que é que a gente está vendo? Um sujeito, sabe Deus quem é, que se aproveita da oportunidade de que é fácil pular o muro e agora está aí, roubando o equipamento, desencaixando. Talvez ele utilize isso aí para... Agora está forçando, porque ele não está conseguindo. Está dentro da parede, ele já está forçando. Ele força. É um cretino, não é? É um cretino um cidadão desse. Ele está forçando. Está querendo quebrar. Porque o que ele quer é o equipamento. O fio depois ele coloca. Então ele precisa do equipamento. Ele está aí, ele está sem nenhuma ferramenta. Está na tora mesmo, na força e na coragem. É muita cara de pau. Já tirou. Tirou, pronto. Equipamento na mão. Vamos ver se ele rouba mais alguma coisa. Essa ação desse bandido aí que você está vendo na imagem durou bastante tempo. Ele ficou muito confortável, muito à vontade. Mais de cinco minutos ali, só frescando, não é? Como a gente diz lá no Nordeste. Só mirando, atuando com tranquilidade. Sabia que não tinha ninguém observando. As luzes acesas, que eu acho que está errado, que essas luzes deveriam estar apagadas. Apesar que se acende a luz para facilitar a imagem, né? Eu entendo. Eu entendo. Talvez não tenha infravermelho nessa câmera. Agora dá até para ver a cara dele, né? O Jaziel, se tiver como voltar e frisar no final do vídeo, quando ele vira, dá para ver pelo menos o nariz dele, que é enorme. Bota aí. Vamos ver se você consegue, Jaziel, dar a frisada no nariz desse camarada aí. Volta um pouco. Olha aí. Dá uma parada. Frisou demais. Dá uma andadinha para trás. Para trás. Na hora que ele dá a volta, está certo? Ele está tentando fazer o corte aqui para a gente mostrar, para dar um detalhamento, para termos a dimensão de quem possa ser, tá? Se você aí de casa identificar a imagem que você vai ver agora, que você está vendo na tela, olha aí ele olhando. Pronto. Está frisado. Ele olhou para a câmera. Essa daí não tem melhor. Ele tem bigode, né? Não é uma pessoa jovem. É uma pessoa acima de 40 anos, tá? Desocupada. Uma pessoa desocupada. Que furtou esse equipamento com muita cara de pau. Ainda olhou para a câmera, para a gente poder mostrar para você aí de casa. Ele é uma pessoa extremamente prestativa. E está mostrando o rosto dele para você agora. E se você souber quem é esse camarada, quem é esse sujeito covarde, que escondeu o rosto na hora do furto, ligue para esses dois telefones que aparecem na sua tela. De preferência para 181, que é o Disque Denúncia Anônima da Polícia Civil, que já está investigando esse caso. A escola está pedindo socorro. O equipamento custou dinheiro, é caro e eles nem sequer utilizaram direito. Então faça a sua parte e denuncie. Combinado assim? E agora a gente mostra um outro vídeo. Também numa escola. Um pai de um aluno bate em um professor da escola estadual Dom Milton. Observa aí na imagem. Isso aconteceu na Zona Norte, depois de um desentendimento. Olha isso. Olha os chutes, os pontapés. O professor é magrinho, não é isso? Olha aí. Aí o pai vai atrás. Mas você viu que houve um revide por parte do professor antes. Tá? Então esse desentendimento acabou ocasionando um transtorno, um dessabor muito grande lá na escola. E a gente tem um detalhe. Esse professor que aparece nas imagens, não sei se vocês se recordam, ele é conhecido como Ivan, aquele que simulou o suicídio em uma passarela na Jaume Batista, na época da greve da educação, lembra? Meses atrás? Que ele ficou pendurado, como se estivesse enforcado pelo pescoço. Não sei se vocês se recordam. Pois é. Nós temos a informação da nossa produção aqui, que o boletim de ocorrência foi registrado, não foi, ô Sheevna? Contra o pai. E a ouvidoria da Secretaria de Educação vai se reunir na próxima semana para resolver essa situação, mas garantiu que o aluno, que é filho desse pai aí que bateu no professor, não vai ser prejudicado. Afinal de contas, o garoto não tem nada a ver com a situação. Mas, meu amigo, olha o chute, meu amigo. Foi uma voadora, né? O cara veio com uma voadora para cima dele, aí pegou, e o cara é grande, né? Um homem é grande, olha só o tamanho do cara. O cara desse vindo para cima de mim, eu saio correndo também. Você sai correndo não, ô Rui? O cara desse vindo para cima de mim, cara, eu me desimbesto. Eu não vou nem arriscar. Deus me livre. Mas, olha, já mostramos, já explicamos para você que a situação já foi esclarecida. Haverá reunião, tá? Para realmente fazer com que esse pai seja responsabilizado. A reunião acontece na terça-feira da semana que vem. Os ânimos já se acalmaram, ninguém está se batendo mais agora. Mas, trágico, né? Desnecessário, desnecessário nós mostrarmos essa situação aqui na nossa tela. Muito chato. Vamos agora com o Tassísio Lime, não é isso? Porque hoje, funcionários da saúde fizeram uma manifestação em frente ao Ministério Público. E agora eles estão na Assembleia Legislativa. Abre aqui na tela, você já está na imagem aberta. O Tassísio Lime está, inclusive, já na galeria da Assembleia Legislativa. Tassísio, eles estão aí reivindicando o quê? Bom dia para você. Bom dia, Alex. Bom dia para você, telespectador do Alvarado. Nós cortamos aqui o Tassísio no ar, tá? A gente está vendo aí na tela imagens, tá? Da manifestação em frente ao Ministério Público, que inclusive ocasionou um certo transtorno, uma certa dificuldade para quem trafegava no local. Mas nós vamos voltar com o Tassísio. Tem como pedir para o Tassísio... Já conseguiram corrigir o áudio? Conseguiram corrigir o áudio? A gente volta então com o Tassísio. Tassísio, se puder falar um pouquinho mais alto, não se preocupe. Pode falar. Comenta aí o caso. Exatamente, Alex. Agora está ok o áudio? É isso mesmo. Essa manifestação dos funcionários terceirizados da saúde começou lá na frente do Ministério Público do Trabalho. Eu estive lá com eles, acompanhei a movimentação. Depois eles vieram aqui para o plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Eles reivindicam o pagamento do salário. Olha, alguns funcionários estão há cinco meses já sem receber. Eles dizem que o governo passa o dinheiro para as empresas terceirizadas e não repassa para eles os funcionários. Essas são mais de dez empresas. Eu vou conversar aqui agora com uma enfermeira que está participando do movimento. Ela também faz parte do Sindiprive. Faz parte aqui da organização da manifestação. Ela é a dona Rose Ribeiro. Dona Rose, como é que está a situação aí? A maioria dos funcionários estão sem receber. Alguns já chegam há cinco meses. É isso mesmo? Exatamente. Bom, é lamentável, mas é a realidade. A saúde está ao caos. Vocês têm acompanhado. Nós temos um grupo. Um não. Nós temos vários grupos. Dentre eles, nós criamos o grupo 1, 2, 3 da Enfermagem Unida, tentando ajeitar isso aí e pegando as informações. Nós temos informações que estão faltando muitas pessoas nos locais, sobrecarregando outros. Aí eles perguntam, Rose, eu vou faltar para mim nessa manifestação. Eu vou pegar as contas? Não, não vai pegar as contas. Por quê? Porque não estão pagando nem o salário. Eles não vão ter dinheiro para... Porque nós estamos nos nossos direitos. O que as empresas dizem? Na verdade, as empresas não estão se pronunciando. Nós já fomos na Suzana. Hoje nós fomos lá com o doutor Jocinei no Ministério Público. E assim, infelizmente, ninguém tem nenhuma resposta. A resposta que nós temos do doutor Jocinei, inclusive eu tenho gravado, é que está pior do que o ano passado e ele nos deu a entender que não tem como fazer alguma coisa. Ele mesmo, né? Enfim, a situação da saúde do Amazonas está, o caos. E a gente tem acompanhado. Não adianta nos enganar e dizer que vai cair tal semana, que vai cair sexta... Hoje é segunda, terça. Não adianta nos dizer, porque nós estamos acompanhando. Se até amanhã não cair no portal, a gente sabe que não vamos ter salário na terça-feira. E a gente está acompanhando. Estamos ensinando o trabalhador a pesquisar no portal da transparência. Estamos ensinando os direitos do trabalhador. O trabalhador tem direito de se manifestar, porque além dele não estar recebendo o salário dele há três meses, há quatro meses, há cinco meses. Nós temos enfermeiros com cinco meses sem receber. Nós temos técnicos com cinco meses sem receber. Além disso, não estão dando vale-transporte e isso é bem complicado, porque eles podem ir. Perfeito aqui, dona Rosa. Muito obrigado. Olha, Alex, nós já solicitamos uma nota da Suzana. Estamos aguardando para a gente passar aí para você, telespectador. Essa aqui é a fala de uma trabalhadora que já está há um bom período sem receber. Alex, volto com você aos estúdios. Muito obrigado, Taciso, pela explicação. Taciso vai continuar no local. Ele vai trazer uma reportagem mais tarde no Jornal em Tempo, inclusive explanando tudo. Desde o início da manhã, quando eles estavam em frente ao Ministério Público do Trabalho, até agora na Assembleia Legislativa. E essa onda de protestos deve continuar. Ninguém merece trabalhar sem receber salário. Então, cobramos uma resposta das autoridades com relação a esse descaso, que é considerado um descaso mesmo. São pessoas de bem, trabalhadores, que não são obrigados a trabalhar sem receber. Não são obrigados, não são obrigados a permanecer nessa situação, tá bom? E a gente daqui a pouquinho pode voltar ainda a qualquer momento com essa mesma história, com esse mesmo relato aí, justificando, tá bom? Agora vamos dar uma breve pausa. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Porque vem ele, Emerson Santos com Minuto Oferta. Tô na tela! Isso mesmo, Alex! Bom dia pra você, bom dia também pra você, nosso telespectador da Nova TV em Tempo. Muitíssimo obrigado pela tua companhia! Isso mesmo, eu estou no melhor lugar. Terça-feira é a terça do seu carro, viu? Pra você cuidar maravilhosamente bem dele, no melhor lugar, lugar completo. Eu estou aqui diretamente do Shopping dos Pneus, Centro Automotivo, senhoras e senhores. E o Anderson está na área. Aliás, essa loja é a nova loja também do grupo, né? Isso, bom dia, boa tarde, telespectador. Essa nova loja da Shopping dos Pneus, né? Trabalhamos aqui hoje, revenda autorizada Michelin. Pneu de alta qualidade, de alta performance. Então, se você que precisa de um pneu de alta performance nacional, o local certo é o Shopping dos Pneus da Civargas. Isso mesmo, que fica no posto aqui na Avenida da Civargas, antes da bola das letras, viu? Você encontra aqui no posto mesmo, Shopping dos Pneus, Centro Automotivo. E esse pneu especial, nós temos. Hoje nós temos uma novidade no mercado, né, Emerson? Ninguém encontrava antes em Manaus os pneus de quadriciclo. Nós temos hoje várias medidas para atender os clientes que gostam de fazer aquela trilha, gostam de pegar o final de semana e andar no seu quadriciclo. Hoje nós temos em todas as unidades da Shopping dos Pneus. Isso mesmo, é novidade. Você, é claro, encontra aqui no Shopping dos Pneus, Centro Automotivo. E mais, nós temos os pneus Michelin, não é isso? Isso, temos os pneus Michelin, tanto do aro 13 até o aro 20, tá? Cliente que quiser uma alta performance em seu veículo, seja carro-passeio, seja um carro já um pouco mais esportivo, nós temos aqui para atendê-lo. O melhor atendimento de Manaus você encontra aqui no Centro Automotivo Shopping dos Pneus. Seguinte, daqui a pouquinho eu vou falar de serviços, troca de óleo para você que está precisando, diretamente daqui, estamos ao vivo. Alex, é contigo! Valeu, Emerson, obrigado pelas informações. Agora, vamos voltar a falar de assunto sério, hein? Olha, ao vivo lá da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos, a repórter Bárbara Mitoso está ouvindo agora. O delegado Cícero Túlio já está na coletiva. Põe no ar. Dava conta de que eles criaram uma empresa de fachada. Essa empresa de fachada foi utilizada para conseguir angariar um contrato junto a essas locadoras. E eles afirmavam que iriam utilizar esses veículos alugados para a destinação fim da empresa. O que ocorre é que, ao invés de utilizarem na empresa, eles revenderam todos esses veículos para terceiras pessoas de boa fé. E aí, o que acontece é que alguns desses veículos foram caindo com pessoas vinculadas ao tráfico de drogas. E, a partir de então, nós fomos puxando o fio da meada e conseguimos identificar que se tratava de um esquema criminoso milionário. Quando estão analisando o PQ das vítimas? A fim de facilitar a venda desses veículos, eles prometiam facilidades na aquisição desse veículo, na venda desses veículos. Então, não havia qualquer análise do perfil financeiro das pessoas que estavam comprando aqueles veículos. Então, normalmente, essas pessoas pagavam a título de entrada valores equivalentes a 10 mil reais, 15 mil reais. E faziam um financiamento informal, relatando as vítimas que pagavam cerca de 1.500 reais por mês pela aquisição desses veículos. O que, por estimativa, calculamos aí um prejuízo, não só em relação aos veículos que foram subtraídos, mas também em relação às questões financeiras que foram agariadas, de aproximadamente 6 milhões. Delegado, existem dois suspeitos que ainda estão foragidos, inclusive o cabeça de todo esse esquema criminoso. O Francisco, ele é apontado como líder dessa organização criminosa. O Gabriel, que era o braço direito dele, também se evadiram do local aqui da culpa. E agora nós vamos intensificar as diligências para tentar capturar eles. As informações dão conta de que eles já se encontram em outros estados da federação. Já estamos mantendo contato, inclusive, com as polícias locais para tentar solicitar esse apoio na captura deles. O que foi levantado até então é que, para conseguir efetuar o contrato junto às locadoras, essa empresa aí que foi criada de fachada precisava pagar uma calção no importe de aproximadamente 100 mil reais. E esses valores foram conseguidos junto a uma facção criminosa aqui do estado do Amazonas. E a partir de então, eles conseguiram locar esses veículos e parte desses veículos foram repassados aí para essas pessoas vinculadas ao tráfico de drogas. Todos esses veículos já foram recuperados. E agora nós vamos intensificar as diligências para tentar localizar outros veículos que estejam com pessoas de boa fé. Delegado, inclusive... Alex, o delegado está falando exatamente agora. Onde estavam os veículos que foram apreendidos durante essa operação? Esses veículos de boa fé, uma das pessoas que foram indiciadas no nosso procedimento foi notificada a comparecer na delegacia e ela nos cedeu todos os contratos que haviam sido realizados aí relacionados a essas vendas. A partir dos contratos, conseguimos aí contato com as pessoas que estavam em poder desses veículos e conseguimos aí angariar aí êxito na localização e recuperação desses veículos. Olha só, Alex, tem duas pessoas foragidas, três foram presos e duas pessoas estão foragidas, né? 70 carros apreendidos aí nessa operação, a operação quimera, deflagrada aqui pela delegacia especializada em roubos furtos de veículos. Esses veículos, né? Já foram ouvidas dezenas de pessoas aqui que adquiriram esses veículos. Todos esses veículos que foram recuperados, nós fizemos um procedimento específico para oitiva dessas pessoas. Então, foram 73 veículos até o momento recuperados e agora nós vamos subsidiar o nosso inquérito e encaminhar esse nosso relatório para a Justiça, onde ficará à disposição aí do Poder Judiciário e do Ministério Público para promover as diligências cabíveis. O que existiu que faziam para vender esse carro? Foram mais de 100 veículos. Apenas de uma empresa foi contabilizado 97 veículos, né? Desse total de veículos aí, aproximadamente 120 a 130 veículos, 73 automóveis já foram recuperados e parte desses veículos já foram entregues às locadoras na semana passada. Agora nós estamos apresentando para a imprensa o restante dos veículos que apreendemos e esses veículos também serão destinados imediatamente, ainda hoje, para as empresas proprietárias desses veículos. Como eles faziam a venda desses veículos? Como era a negociação? Os três que foram capturados não têm passagem pela polícia. Em relação ao Francisco, que é o cabeça da organização criminosa, temos conhecimento de que existem boletins de ocorrência em desfavor dele em razão de práticas também de estelionato. Agora nós vamos aí intensificar nossas diligências policiais para tentar capturar ele e o Gabriel, que se encontra foragido. Doutor, como eles faziam a venda desses veículos? Eles divulgavam um pouco. As vendas dos veículos eram divulgadas através da internet, por meio de aplicativos de venda, né? E também através de redes sociais. As vítimas compareciam nas empresas de fachada, onde eram promovidas essas vendas e, por conta da facilidade da aquisição desses veículos, elas acabavam caindo no golpe também, haja vista que era uma entrada facilitada, sem qualquer análise financeira do perfil dessas pessoas que estavam aí promovendo a compra desses automóveis. Ok, gente, ok? Ok, ok. A gente daqui a pouquinho volta para a coletiva imprensa. Vamos ouvir o secretário de Segurança Pública sobre esse trabalho. Mas um trabalho muito bem feito, não é que acaba descobrindo uma quadrilha especializada em furtar, roubar veículos e revender de uma forma estratégica, modificando placa, modificando chassi. Um trabalho de organização criminosa especializada. Certo? Cada membro dessas organizações criminosas tem uma função específica e a gente vê aí a atuação rápida também da polícia para evitar que muita gente caísse no ônus de ser lesado ao comprar um veículo roubado. Você sabe o que acontece quando você compra um carro roubado? Você pode ser criminalizado pelo crime de receptação. Imagine só, você comprou, não sabia que era roubado, às vezes até comprar um preço abaixo do mercado e quando chega a conta, você é enquadrado por receptação de veículo. Pode estar até com documento, pode até estar com documento em dia, enfim, com tudo regularizado, mas muitas vezes as organizações têm inclusive um ramal, digamos que uma parte da organização criminosa é voltada também para a falsificação de documentos. Então o que é que vai acontecer? Os documentos vão ser modificados, vai ser modificada a placa, tudo vai ser alterado. O nome de proprietário, chassi, até a potência do veículo pode ser alterada, a cor dos veículos, enfim, o que eles querem é roubar e lucrar, independentemente do valor que for, mas eles vão conseguir lucrar. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar lá para a delegacia, vamos ouvir o delegado-geral, o delegado Lázaro Ramos, que inclusive vai conversar ao vivo com a Bárbara Mitoso. Bárbara, bom dia para você. É isso mesmo, Alex, nós continuamos acompanhando aqui o balanço da operação Quimera, né? Eu vou falar agora com o delegado-geral, Lázaro Ramos, que vai contar um pouquinho para a gente como é que funcionava esse esquema dessa quadrilha, dessa organização criminosa. Essa organização criminosa, ele tinha o seguinte esquema, eles alugavam os carros só para uma empresa fictícia, só que eles alugavam esses carros e vendiam, anunciando em aplicativo ou em redes sociais, com preço, facilitando a aquisição desses carros. E por isso, muita gente se interessou em comprar esses veículos, quando na realidade eles não estavam comprando, eles estavam apenas pegando um carro que estava locado. Então, a empresa denunciou as vítimas, que não foi só uma empresa, e aí o delegado Cícero começou, juntamente com a sua equipe, começou a fazer uma investigação e localizou até agora 73. Imagina-se que chega ao número de 100. Então, na verdade, eles ainda chegavam a entregar o carro para a pessoa, vendiam mesmo? Eles faziam uma tradição, entregavam o veículo, só que o veículo pertencia à locadora, não tinha a documentação, era colocada depois, para que ela se entregue depois, só que nunca foi resolvido isso. Então, as pessoas que compravam também foram vítimas. Algumas, que tomaram conhecimento e não devolver, elas vão passar a cometer outro crime, que é de receptação. E, delegado, três pessoas foram presas e duas ainda continuam foragidas. Além dessas cinco pessoas, existem aí outras pessoas, de repente, que também estejam envolvidas nesse esquema? É, poderá ter outras pessoas envolvidas. A investigação continua. Por enquanto, nós temos cinco pessoas envolvidas diretamente, duas estão foragidas. Mas a investigação continua. E sobre a prisão dessas três pessoas, delegado, como que vocês conseguiram chegar a ele? Isso, várias investigações, como eles tinham vários endereços, mas a equipe da delegacia conseguiu localizar com bastante êxito. E, infelizmente, dois fugiram, mas nós estamos em causa deles. Então, é mais um sucesso aí da polícia, né, essa operação ter conseguido recuperar esses 73 carros, prender essas três pessoas e aí estar ainda nessa investigação? Queremos dizer que também a população pode participar, ligando para 181, dando mais informações que souber, não só sobre essa situação, mas de outras, que a polícia vai investigar e vai apurar todos os fatos. Obrigada pelas informações, viu, delegado. Alex, a gente vai tentar falar agora com o secretário de Segurança Pública, para falar também sobre essa operação, né, a operação Quimera, que é secretário. Muito bom dia, né, nós estamos ao vivo no programa agora com o apresentador Alex. Um sucesso essa operação para a polícia, né? Sim, é importante a nossa sociedade ver o trabalho da polícia. É um trabalho realmente meritório, eu quero aqui parabenizar toda a equipe da delegacia especialidade de furo de veículos, tendo à frente da delegacia do Cícero, que fizeram um trabalho extraordinário. Em um mês, aproximadamente, conseguiram cessar uma sangria de mais de 6 milhões de reais, onde várias pessoas da nossa cidade foram enganadas, compraram de boa fé esses veículos, e vão ficar no prejuízo, mas que é importante que aquelas pessoas que ainda estão com os veículos, não devolveram, que venham à delegacia, venham conversar com o delegado, para que realmente não passem a ser receptadores. Tomou conhecimento do fato dele todo, estou com um produto de furto na minha mão, Então, se eu não devolver, eu passarei a ser criminosamente. É importante que venha aqui, você não será indiciado por causa disso. Você é mais uma das vítimas desse grupo criminoso. É importante ressaltar essa situação, né, secretário? Porque realmente as pessoas ficam receosas de, de repente, ali ser presas, ou ter alguma punição com relação a ele. Sim, porque se passa por uma barreira policial, esses carros já estão todos cadastrados, no sistema como um bloqueio de uso deles, certo? Passa por uma barreira policial, é feita a checagem, o carro é localizado, e a pessoa não veio aqui prestar as declarações devidas, nem devolver o veículo, ele, logicamente, será preso por receptação. E, secretário, foram cinco pessoas envolvidas, dois ainda estão forajitos. Nós temos até, inclusive, a imagem deles, né, quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com a polícia. Sim, ajude a sua polícia a terminar esse caso. Ligue em 181, se você viu qualquer uma dessas pessoas, se conhece aonde pode localizá-las, ligue para o 181, preste suas informações e a sua identidade será preservada. E você estará prestando um excelente serviço para a sua comunidade. Olha só, Alex, nesse momento estão vendo aí a foto, né, do Francisco Silva e do Gabriel Ferreira, são os dois que estão foragidos aí, como o secretário falou e também anteriormente o delegado Lázaro Ramos também falou, né, é importante para que, se você estiver em casa vendo a foto de um desses dois e, de repente, reconhecer, de alguma forma, ver, ter alguma informação do paradeiro deles, entrar em contato com a polícia no 181, a sua identidade com certeza será preservada. Alex, a gente vai continuar acompanhando aqui o balanço da Operação Quimera e vai trazer mais informações para você daqui a pouco. Volto com você. Show de bola, Bárbara. Bárbara, muito competente. Show de bola. Muito obrigado pelas informações e também agradecer aos delegados, ao secretário de segurança por conversar com a nossa equipe de reportagem. Um trabalho muito bem sucedido, né, que visa, inclusive, tirar esses criminosos de circulação. Mas eu quero frisar, deixar muito bem frisado aqui. Coloca aí em tela cheia as imagens desses dois foragidos aí. A gente tem o primeiro, esse é o Francisco Silva Filho, é o mais velho, tem o telefone aí na tela. A polícia garante total sigilo. E coloca o outro. O outro é o Gabriel, não é isso? O Gabriel Ferreira Souza Marques. O barbudinho aí, pode ser que ele já tenha feito a barba, pode ser que ele esteja sem esse óculos por aí. O outro também pode ter pintado o cabelo, estão escondidos. Mas se você reconhece, sabe quem são, já teve algum contato, nem que seja para o WhatsApp, viu alguma localização no Facebook deles, sei lá. Procura, a polícia está de olho, vai achar rapidinho. Vai achar rapidinho. Mas o apoio da sociedade, da população que está assistindo o nosso programa, coloca de novo a imagem do outro, envolvido do Francisco. Isso, vai passando. É isso aí. Sabe quem é? Ajude a polícia civil, ajude a polícia do Amazonas a encontrar e a colocar esses dois criminosos atrás das grades. E a gente segue falando ainda sobre estelionato aqui, no nosso programa de hoje. Um homem foi preso, suspeito de cometer vários estelionatos. Ele dizia às vítimas que trabalhava com piso de porcelanato líquido. Elias, já ouviu falar disso? Porcelanato líquido? Eu também não. Só que na capital, esse camarada fez oito vítimas. Ele dizia que... Ah, vamos aqui, vem aqui, eu vou te mostrar e tudo mais. Sabe o que ele fazia? Segundo a informação que eu recebi, ele chegava à casa das pessoas para prestar o serviço e quebrava todo o piso. Para quê? Para dar a demonstração de que o serviço já tinha começado. Aí ele pegava a primeira parte do valor do pagamento, que geralmente eles cobram aquele chamado balão, e depois, ó, sumia, desaparecia. Oito pessoas caíram nesse golpe. Vamos ver. Anderson Santos Namazio, de 36 anos, já havia aplicado o golpe em outros dois estados. Em Manaus, uma das oito vítimas é uma senhora de 66 anos que teve o prejuízo avaliado em mais de 8 mil. Esse indivíduo que a gente cumpriu mandado de prisão preventiva hoje, que estava aí num sítio localizado no quilômetro 12 da estrada de Iranduba, ele é suspeito de cometer estelionato, tendo aí identificadas pelo menos oito vítimas. Anderson chegava a ir à casa das vítimas, quebrava o piso e pedia um adiantamento. Depois, desaparecia. Em depoimento, ele informou que não sabia fazer aplicação do piso e que a empresa em que ele se dizia trabalhar não tinha CNPJ. O golpe também era aplicado em aluguéis de imóveis. Como se ele tivesse capacidade técnica para realizar o serviço. E, na verdade, pelo deslinde da investigação, ao final da investigação que a gente está concluindo, a gente percebeu que ele não tem capacidade técnica nem prática para isso. Até pelas fotos dos serviços que ele se propunha a fazer e que não concluía. Ele recebia adiantamento e não concluía os serviços. Então, aquele golpe pequeno, cotidiano, às vezes aluga uma casa, não paga a conta de água, não paga a conta de luz. E, por vezes, até se apropria indevidamente e furta objetos das casas em que ele se muda e que alugou, alocou de algumas vítimas, inclusive que foram ouvidas hoje aqui nessa delegacia. O suspeito será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino e a esposa da vítima continua sendo investigada por associação ao crime. É muita cara de pau. Olha, eu falei aqui que eu não sabia da existência de um porcelanato líquido. Não sabia. Mas o Leão, o Leão diz que existe, não é, Leão? Vem cá, deixa eu pegar aqui. A minha produção está chegando aqui. Vem cá, vem cá. Não, não vem nada. Vem cá, vem cá. Abre mais a tela aí. Abre mais. Vai, vai, vai. Leão, existe porcelanato líquido? Não, só você pesquisar na internet para saber se existe ou não. Ah, é? Quer dizer que está na internet. É, vai lá, vai lá. Tem um porcelanato líquido aí, o diretor, que ele sabe também. Hein, Jasiel? Tem porcelanato líquido? Tem. Pesquisam na internet para mim aí, Cheven. Não estou acreditando. Cheven está procurando a minha diretora. Olha, diz que o porcelanato líquido é isso aí. Está na tela que vocês estão vendo. Mas o... Hein? O microfone está desligado? Ave Maria. Espera aí, deixa eu ligar aqui. Hein? Está sem pilha esse negócio, não? Está aí. Ó, está na tela aí a imagem do porcelanato líquido. Mas o camarada, apesar de oferecer o serviço, ele quebrava o piso e não fazia. Está bom. Está certo. O porcelanato líquido existe. Está bom. Então ele não... Tá. Tá, Leão. Tá, Leão. Está certo. Agora o calote era tão grande que ele levava o dinheiro embora. Chega. Toma aqui. Ele levava o dinheiro embora. Chega. Pode vir, Fábio. E não voltava mais. Não voltava mais. Está entendendo? Isso aí é o Fábio, que vocês viram aí. Ele não é o estereonatário, tá? Ele é só um funcionário da TV em Tempo. Ele trabalha com a gente. Está bom? Está bom. Olha, eu estou achando muita graça esse negócio aí. Ainda bem que esse cara foi preso. E, gente, vocês que perderam o dinheiro, não se preocupem. Deus vai dar mais. Vai dar mais. O caba levou, vai pagar e Deus vai dar mais para vocês. Está bom? Com certeza. Minha gente, vamos então falar de coisa boa. Vem ele, Emerson Santos, com Minuto Oferta. É comigo, Alex. Eu estou aqui na Avenida Telmário Pinto, aqui no posto de combustível. Por quê? Porque tem nesse posto o Shopping dos Pneus Centro Automotivos. Pneus, serviços, balanceamento, tudo o que você precisa para fazer no seu carro, você encontra aqui no Shopping dos Pneus Centro Automotivo. Tem pneus, tem novidade, variedade, tem preço e também troca de óleo. Está precisando trocar o óleo do seu carro? Está, né? Pois é. Aqui com o Anderson você faz essa troca e também aproveita a promoção. Exatamente, Emerson. Nós temos aqui troca de óleo para veículos passeio, tá? Óleo de 5 mil quilômetros a partir de R$ 59,00, pagamento à vista, débito ou no cartão de crédito de uma vez. Temos aqui também na promoção alinhamento e balanceamento a partir de R$ 70,00, carro passeio no cartão. E no dinheiro a gente está fazendo a R$ 60,00 nessa unidade aqui na Doutor Telmário Pinto. Tá bom? Que é a antiga avenida... Da Cibargas. Cibargas. Antes da bola das letras, você vai encontrar essa mega loja onde você vai fazer os serviços que você precisa para o seu carro, a troca de óleo que você está precisando também e aproveitar que aqui tem os melhores profissionais. E mais, uma novidade. Atenção senhoras e senhores, atenção Leori. Vem comigo, vem comigo. Chega mais, chega mais que deixa a gente falar de uma novidade que nós temos aqui no Shopping dos Pneus Centro Automotivo. Isso, exatamente. Nós temos aqui calibragem com nitrogênio, tá Emerson? Nós temos aqui a calibragem total com nitrogênio e veículo passeio a partir de R$ 40,00. Então você que quer uma garantia, um rendimento quilométrico melhor para os pneus do seu veículo, passe aqui conosco, calibre 100% com nitrogênio e você vai ter um rendimento de 5% a 10% mais que o normal. Isso mesmo, essa loja aqui no posto na Avenida da Civargas, Shopping dos Pneus Centro Automotivo, também nós temos loja lá na Bola do Produtor, temos loja na Cachoeirinha, temos loja no Parque 10 e na Avenida Djalma Batista. Anderson, grande abraço para você, ótimas vendas. Obrigado meu amigo, um bom dia para todo mundo, um forte abraço para todo mundo. É isso aí, Alex, bora lá. É ofertas, novidades e promoções, é claro no minuto, oferta. Volto contigo meu amigo. Show de bola, daqui a pouquinho a gente volta com você, Emerson. Antes da gente passar para a próxima notícia, eu quero parabenizar Leão. Eu quero ouvir o rugido dele, vamos lá. Olha ele aí na tela. Leão, pela sua demonstração de conhecimento, sabedoria, um cara que sabe tudo e que é extremamente ignorante, mandou pesquisar na internet o que é porcelanato líquido. Eu vou pesquisar, eu vou estudar e vou ficar sabendo mais do que você, viu? Meu Leão, você não brinca comigo. E vamos seguir com mais informação na tela do seu agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu quero pedir para você mandar para esse número que está aparecendo na sua tela, ou 993276649, a sua denúncia. Participe! E também participe mandando aquele seu beijo, aquele seu alô, o seu recadinho especial, porque a nossa produção se sente abraçada. E é isso que nós queremos de vocês. O carinho do povo, o carinho de quem acompanha o agora, todos os dias, pela TV em tempo. Vamos falar de coisa séria. Um vídeo que está circulando pelas redes sociais, mostra um policial tentando fazer uma abordagem. Põe na tela para a gente ver. Mas, vocês vão perceber que os familiares do suspeito tentam impedir o trabalho do agente de segurança. Olha aí, é uma prisão, o policial está buscando prender e os familiares, olha. Segurando o policial, uma extrema falta de respeito, é uma agente de segurança pública que deu voz de prisão e que quer encaminhar o suspeito ou a pessoa envolvida em um determinado delito para a delegacia, mas a família se junta e evita o trabalho do policial. Uma situação de grande risco para esse profissional de segurança pública. Lamentamos, lamentamos que isso tenha acontecido. E é assim durante todo esse vídeo, uma cena assim de extremo mau uso, não é? E extremo mau gosto das pessoas, né? De fazer isso com um policial militar que não fez nada. Estava apenas fazendo o trabalho dele de levar o suspeito para a delegacia para responder por um determinado delito. A gente vai ao vivo conversar aqui na tela com o Marcelo Bezerra, que está lá em Manacapuru. Vai detalhar para a gente essa história, não é? O Marcelo, põe o Marcelo aqui na tela. Marcelo, isso aconteceu em plena luz do dia. O bairro onde aconteceu era violento. Conta essa história para a gente. Bom dia para você. Que travou, não foi a nossa... Voltou? Será que já temos áudio? Deu uma pequena travada no sinal. Mas eu acho que ele deve estar me ouvindo agora de novo. Você está me ouvindo agora, não é, amigo? Marcelo, pode falar. Muito bem, Alex. Para todos que acompanham a TV em Tempo aqui no programa agora. Nós estamos diretamente aqui de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Como você realmente comentou no vídeo, essa confusão aconteceu ontem, né? Pela manhã, esse vídeo viralizou nas redes sociais uma confusão entre populares e policiais militares que aconteceu no bairro do Miriti, aqui no município... No Miriti, não, no bairro do Birbiri, perdão, aqui em Manacapuru. Essa confusão, tudo aconteceu por causa de uma prisão, de um suspeito acusado por tráfico de drogas. A viatura foi depredada. Inclusive, nesse momento, acabou de chegar aqui na delegacia um dessas pessoas que depredaram a viatura dos policiais. É um jornaleiro, né? E se encontra aqui na delegacia de polícia. Ele vai ser ouvido para dar mais esclarecimento. Agora, essa mulher aí que você vê no vídeo, né? Fazendo toda aquela confusão, segundo informações de pessoas que passaram para a nossa equipe de reportagem, ela é esposa do suposto homem que foi preso, desse homem que está acusado por tráfico de drogas, né? As imagens foram gravadas e postadas nas redes sociais por essa mulher não identificada. Mas, segundo o delegado, o doutor Rodrigo, já está na cola para identificar realmente quem é essa mulher que desacatou realmente os policiais que fizeram lá todo o trabalho de busca e apreensão desse suspeito, né? Então, assim, os policiais já começaram as diligências para descobrir realmente essa mulher. E, com certeza, esse homem que você está vendo aí na tela já se encontra aqui na delegacia. Os melhores detalhes, mais detalhes, você vai saber aqui nos nossos teleginais, nos programas aqui da TV em Tempo. Eu volto com vocês aí no estúdio, Alex. Muito bom, Marcelo Bezerra. Obrigado pela sua participação, uma participação muito clara que deixa o telespectador muito sintonizado do que de fato aconteceu. O Marcelo explicou, era uma prisão por tráfico de drogas e a mulher do sujeito que foi preso é que interviu e desacatou os policiais. Essa mulher tem que ir para a delegacia. Ela não pode ficar solta, não. Ela tem que responder por abuso e por desacato à autoridade. Lesão corporal, ela bateu nos policiais e o sujeito resistiu à voz de prisão. Isso também é crime. Então, vamos lá, vamos colocar as ideias na mesa, esclarecer o calor da confusão. Já passou, mas tem que resolver. Não pode ficar por isso mesmo. Vocês viram aí no vídeo, gente. São dois policiais, são dois profissionais, agentes de segurança pública, trabalhando. Receberam a informação de que o cara estava com droga. Identificaram o entorpecente, encontraram toda a materialidade da situação. Pronto, feito. Vamos levar para a delegacia, porque é competência do delegado, competência do delegado de polícia civil, de resolver a situação. Não somos nós que vamos resolver aqui e liberar porque queremos ou porque achamos que ele não vai fazer mais. Isso não é competência da polícia militar. Certíssimos, os dois policiais que fizeram um trabalho muito corajoso porque entrar numa comunidade como essa aí, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você entrar numa comunidade como essa, se expor ao risco e ainda ser desacatado, minha gente, um absurdo. Pedimos às autoridades que vão lá buscar essa mulher. Essa mulher tem que ir para a delegacia para ficar junto do marido. Ela não queria tanto ficar com o esposo? Não queria tanto ficar próximo ao marido? Então vai lá ficar com ele na cela. Vai lá que é o melhor que ela faz. O que é que é isso? Que absurdo. Ainda xingando. Isso aí também é... Além do desacato, ela ainda xinga os policiais. É um vídeo longo que mostra toda a atuação. Algumas pessoas, inclusive, pedindo para ela parar. E ela não parava. Não dá. Não dá. Vamos seguir com mais informação? Falando ainda de interior, não é, o... Diretora. Estou com a Cheia Evna Nascimento aqui no Ponto, minha diretora de hoje. Salva os palmas aí para ela, Ricardinho. Está me dirigindo muito bem. Mostra o trabalho. Olha aí. Olha! Gente boa! E é bonita, né? Ô, menina bonita. Minha gente, nós vamos falar agora de mais uma situação que acontece aqui no interior do Amazonas. Dessa vez, em Presidente Figueiredo. Ontem, a gente mostra a primeira reportagem, ô Cheia Evna? Vamos direto para o que aconteceu hoje. Ontem, a comunidade, né, lá de Presidente Figueiredo, que não estão tendo a coleta de lixo regular, colocaram lixo em frente à prefeitura. A gente vai colocar aí na tela para vocês verem. Eles colocaram lixo em frente à prefeitura como forma de protesto. Olha, o carro do lixo não passa na minha porta. O que é que eu vou fazer? Vou jogar lixo na porta do prefeito. Aí eles jogaram lixo. Põe aí na tela para a gente ver. Tem essa imagem, ô Jaziel? Se tiver, coloca aí para o telespectador ver. Todo o lixo ficou amontoado em frente à prefeitura. E aí, ó, isso aí é o lixo que não é coletado. Mas eu quero o lixo na frente da prefeitura, ô Jaziel. Porque tem mais lá na frente. É isso aí? Pronto, ok. Então vocês estão vendo. Ó, jogaram tudo lá. Vamos jogar. Porque, ó, em frente à Secretaria do Meio Ambiente, foram jogando. Tá certo? E a população reclama, a gente tem nessa reportagem. Mas hoje, pela manhã, aconteceu a continuidade desse protesto, que é o que a gente vai ver aqui na tela. Lá também, presidente Figueiredo, eles colocaram o lixo na frente da Câmara Municipal. Vamos ouvir o Jackson Salvaterra com as informações aqui na tela. Olá pra você que acompanha o programa da comunidade. Um dia após os moradores da zona rural juntarem o próprio lixo e jogarem em frente à prefeitura, isso repercutiu muito ontem aqui na cidade, hoje eles voltaram a protestar. Mas desta vez, foi aqui em frente à Câmara Municipal, onde alguns moradores, né, que moram no quilômetro 13, donos de pousadas, resolveram trazer o lixo pra cá, pra coisa. Ivone, vem aqui por favor, Ivone. A Ivone, ela é uma proprietária de pousada aqui em Presidente Figueiredo. Você também resolveu aí abraçar a causa desse protesto, né? Abraçar a causa, a gente, do trade turístico, né, depende do município funcionando como um todo. O turista procura a cidade, ele não vem só pelas belezas naturais, ele quer ser bem atendido, saúde, infraestrutura. Então, o trade tem que estar se unindo aí e ver o que, pra quem devemos pedir socorro, né? Tá certo, então. Olha só, o Betão, ele foi o cara que teve a ideia ontem de levar o lixo pra frente da prefeitura e hoje resolveu trazer pra cá, né, Betão? Por que vocês resolveram, então, fazer esse protesto, hein? É, porque justamente a gente tá vendo o descaso com o município, né? Hoje a gente tá brigando justamente pela limpeza pública, mas tem várias outras situações. Agora, conversando com o vereador aí, vocês já têm, já conseguem saber que o problema é bem mais amplo. E aí decidimos dessa forma, porque já vimos todas as publicações em redes sociais e nunca somos atendidos, resolvemos protestar dessa forma, deixando o lixo do município nesses locais. Prefeitura municipal, hoje na Câmara, amanhã pode ser Ministério Público ou a Casa do Prefeito, do Vice-Prefeito, assim como a Casa dos Vereadores também são alvos de depósito desse lixo, se não houver uma atitude tomada com seriedade. Tá certo, então. Alguns vereadores já estiveram aqui na Câmara Municipal, né? Estão aqui, na verdade, né? Estou aqui com o Anderson, ele é vice-presidente da Câmara. Anderson, é um protesto aí que a gente percebe que o lixo tá tomando conta da cidade. O que é que hoje o Poder Legislativo tá fazendo pra tentar fiscalizar essa situação do lixo na cidade? É, Jackson, infelizmente a situação tá calamitosa, né? Nós estamos aí já nessa gestão aí, uma gestão de enganação que vem enganando o povo constantemente. Nós estamos aí há mais de três meses com esse problema da limpeza pública e, infelizmente, não tá tendo respeito por nós, população de Presidente Figueiredo. O protesto é louvável, tem que realmente, a gente tá vendo que a população realmente tá insatisfeita e tá demonstrando essa insatisfação através desses protestos, né? Protestos passivos. Hoje mesmo tivemos na comunidade seis horas da manhã lá do Boa Esperança, ajudando também lá os moradores nessa parte da coleta de lixo, que tá muito horrível a situação lá na comunidade. E nós, com o Poder Legislativo, estamos cobrando. Cobramos, teve, há um mês atrás, a apresentação das metas fiscais, onde nós perguntamos da contadora do município sobre o orçamento da Secretaria de Obras destinada à limpeza pública, onde eu fiz algumas perguntas pra ela. Uma das perguntas foi, tem orçamento pra contratação e legalidade? E ela disse que sim, nós temos o vídeo pra provar isso, a contadora não é da Câmara, é a contadora da Prefeitura, onde ela disse claramente que tem orçamento pra contratação de uma nova empresa e tem legalidade. O problema é que o prefeito e o secretário de obras é daqueles que, quanto pior, melhor. Eles não querem abrir um processo licitatório, porque eles sabem que a partir do momento que foi implantado um processo licitatório, a empresa que está dentro do município, conhecida por Ecoagro, iria ganhar. E como eles têm um problema pessoal entre eles, eles não querem que isso aconteça. Então, infelizmente, está nesse pé. E a gente, como vereador, estamos aqui pra apoiar a população. Olha só, esse aqui é o lixo que veio só lá da comunidade do 13, tá gente? Então, isso aqui, como vocês podem ver, é lixo que foi jogado aí em frente à Câmara Municipal. Então, esse problema já é antigo, segundo os próprios manifestantes, isso já vem há cerca de três meses sem essa coleta de lixo constante. Eu volto com você, Alex. Ok, muito obrigado pela informação, Jackson. A gente sempre está recebendo essas denúncias de problemas ali na região de Presidente Figueiredo. Na semana passada, o Jackson Salvaterra também trouxe a informação de um lixão a céu aberto, que inclusive estava entupido, porque não havia uma boa administração por parte da Prefeitura. Então, nada mais justo do que a população de reclamar, porque se o lixo não é recolhido, nem levado para o lugar certo, porque não existe realmente um local adequado para despejar, nada mais justo do que a população colocar na frente do lugar que deve resolver, né? Tá aí, ó. Quem tem que resolver são os vereadores, é a Prefeitura da cidade, os vereadores denunciando, o prefeito trabalhando, só assim mesmo para resolver, né? Então, um protesto, na minha opinião, justo, digno, pacífico e que demonstra uma necessidade da população desse município de ter o problema da coleta de lixo resolvida. Vamos seguir com outras informações? A gente tem uma matéria agora de comunidade para trazer para vocês. Moradores lá do Colônia Santo Antônio Aleixo, perdão, afirmam estar abandonados pelas autoridades. É que por lá existem diversos bueiros entupidos e uma das ruas não tem asfalto há pelo menos 14 anos. É o que você vai ver agora na reportagem do Valdir Adriano e Carlos Nascimento. Rua Tapajós, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. Aparentemente, uma rua pavimentada, sem problema nenhum de infraestrutura. Ledo engano, porque basta ir para as margens aqui da pista que já começam a aparecer os problemas. Olha o estado desse bueiro aqui. Ali não é uma nascente de rio não, gente. É o bueiro que está entupido e a água tenta escoar por alguma extremidade onde passa ar. Causa esse efeito aí quase que de um chafariz natural. Todos os bueiros aqui da Rua Tapajós estão assim nessa condição. E também estão sem tampa. Aqui do outro lado da rua, a gente vê a mesma situação. A tampa foi quebrada, o lixo está acumulado e essa espécie de sumo de tudo quanto é tipo de lixo, incluindo fezes, fica assim, acumulado. Agora o que chama a atenção é que fica bem em frente a um restaurante. E a proprietária já não aguenta mais esse odor, não tem cheiro, mas a gente descreve essa situação que está acontecendo aqui. E fora isso, ainda tem a questão, né, Suzy, do risco. Os bueiros são todos abertos, a criança já se machucou aqui. Já se machucou, quase ela cai aqui, quebra a perna. Aí nós queremos uma providência aqui, nós estamos esquecidos aqui na Colônia Tom Aleixo. Aí nós vamos lá no distrito de obra, o pessoal fala que está bloqueado, ninguém pode pegar material, nós estamos esperando solução. Mas aqui na frente, mostra aqui, Carlos, esse aqui, acredite se quiser, é o começo de uma rua. É justamente o Beco 29 de junho. Lá embaixo é até bonito, porque dá acesso ao rio. Mas aqui no começo, para andar, para adentrar essa área, só se for a pé, né, Damaris? Com certeza, né, que é uma situação muito firme para a gente, com criança que sobe também à noite, é arriscada, a gente, é uma cobra morder a gente em meio de se matar, é perigoso. Então a gente pede uma providência aí à sociedade, que olhe por nós, né, a Colônia Tom Aleixo aí, precisa desse apoio também, né. Lá o pessoal fala que esta rua, ela está asfaltada, mas geralmente ela não está, a gente pode ver a situação da nossa rua que está aí. Pois é, só mato, só bicho, só os bichos que ficam aqui, olha aqui o gato sentado aqui, pegando um vento aqui de boa. Quando aparece um vento, está com calor esse gato aqui. Agora, vou te dizer uma coisa, né, Aldeni, eles não pedem muito, porque só é alguns metros que eles pedem, só até ali, aquele poste, eles pedem asfalto. E esse pedido já faz tempo que vocês solicitaram, mas até agora sem resposta nenhuma, né? Isso, com certeza. Desde 2014 a gente vem lutando, lutando, vou no distrito de obra, distrito de obra não resolve nada, nosso problema aqui está aqui. Quando eles vêm, entra aqui o caminhão, quebra todos os canos aqui e nada, entendeu? Eu, geralmente, liguei e fui para lá ontem, disseram que não pode fazer nada, que esse bico aqui não pode fazer. Muitos bicos aqui da Colônia Tão Leixo têm asfalto, só o nosso que não tem. Agora é uma situação desumana, porque esses moradores reclamam há um bom tempo. A sua família é uma das prejudicadas também, né? Certeza, né? Na porta da minha casa até já apareceu já a cobra, né? Porque os meus filhos, meu Deus do céu, quando eu saio, olha a situação aí, ó. Não tem condições, né? E isso já faz muito tempo já. Os moradores reclamam, e não é de hoje. Tanto que eles conseguiram aí, você vê aqui a rua Tapajós, foi toda pavimentada, teve uma operação tapa-buracos, mas o trabalho aí da Secretaria Municipal de Infraestrutura se limitou a isso. E eles pedem, novamente, da equipe de reportagem do programa Agora, que é o programa da comunidade, para ver se conseguem, finalmente, colocar fim a esse problema que já dura vários anos aqui nessa comunidade da Zona Leste de Manaus. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir Adriano. Vocês viram a situação. Não temos ainda uma resposta da Prefeitura com relação à situação das ruas ali, que vocês viram nas imagens do Colônia Antônio Aleixo. Além dos bueiros abertos, das ruas sem asfalto, nós temos ali muitos transtornos para quem reside na região que sofre com mau cheiro e com a péssima condição de acessibilidade aos imóveis. Agora, gente, vocês estão na casa de vocês agora? Estão percebendo uma ventania? Está ventando muito aqui na frente da TV em Tempo e na região aqui de Nossa Senhora das Graças? Está acontecendo uma ventania, tempo fechando, a árvore balançando muito. Está acontecendo isso na sua região? Se estiver, faça um vídeo agora, mande para a gente. Nós queremos ver e mostrar a situação na sua região. O número está aí, 993276649. Com certeza, em algumas regiões, já está chovendo. Então, se estiver chovendo forte, se estiver com um temporal, mostre para a gente a situação, a realidade do que está acontecendo nesse momento na sua área, na sua localidade, dá medo, dá medo, porque são tempestades que acontecem de repente, dizem para mim aí, disseram para mim que nessa época do ano é comum o sol ser forte, mas acontecerem também tempestades desse tipo. Mande o seu vídeo aí para esse número que está aparecendo na tela, o 993276649, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai exibir, tá bom? Daqui a pouquinho. Vai mandando, vai mandando, já está mandando, já está chegando aí, e a gente vai exibir em breve. Antes da gente chamar o intervalo, eu quero falar com você aí de casa, que está se preparando para celebrar os 350 anos da sua cidade, Manaus, que comemora esse aniversário a todo estilo a partir de outubro. Nós vamos exibir uma série de reportagens, uma série de assuntos importantes a respeito da nossa cidade, e queremos também contar com a sua participação. Olha, e já tem gente participando, é o que você vai ver agora em um dos vídeos enviados pelos nossos telespectadores. A Manaus do Meu Futuro é uma cidade onde as famílias saem de casa sem medo, onde as crianças podem pegar um transporte público e irem para a escola. A Manaus do Meu Futuro é uma cidade onde a população desfruta de mais saúde, mais paz e amor pelo próximo. Viu só como é fácil? É só você mandar a sua opinião e aquilo que você quer para a sua cidade. Que Manaus você quer para o futuro? Uma Manaus mais segura, com mais saúde? Envie o seu vídeo na horizontal, nesse formato aqui, deitado, dizendo aquilo que você quer. O vídeo tem que ter até 30 segundos, e você pode dizer tudo o que você pensa nesse tempinho. Seja adulto, seja criança, qual Manaus você quer para o seu futuro? O que você sonha para a sua cidade? Mande para a gente, para esse telefone, que está aparecendo também na tela. O 993276649. Estamos aguardando, e ao longo da nossa programação, o seu vídeo pode aparecer aqui na nossa tela. Combinado? Vamos então para um breve intervalo. A você, meu amigo, não sai daí. É rapidinho agora, meio-dia e três minutos. O Agora Volta Já. E aí E aí